Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui no Bloxburg E bom gente, tem uma nova atualização aqui no Bloxburg Que a gente pode virar um jardineiro aqui no Bloxburg Então gente, eu vou pedindo pra vocês deixarem o like nesse vídeo Pra vocês se inscreverem no canal se você é novo E pra vocês também ativarem o sininho das notificações E pessoal, hoje eu estou aqui com o João Pimentel Oi gente E com o Marcos Pro Oficial Oi gente, tudo bem? E o João Pimentel está com uma gelatina na mão É que a gente teve que se arrumar Porque a gente estava... É que todo mundo estava fedido Oi gente, a gente estava na precaução K Como é que fala? Que? Que meu Deus, eu embolei tudo aqui, né? Tá Então gente, deixa... Gente, eu fiz uma mini plantação pra mim, né? Como que fala? Como que é? O nome não é plantação? Ah não, é plantação isso mesmo É plantação Mas enfim gente, eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês tudo aqui da atualização e tudo mais, né? E gente, eu vou tentar não mostrar muito a minha casa, tá? Por causa que isso vai sair pra o próximo vídeo Quando eu terminar ela Mas enfim Teve isso aqui de novo, gente Enfim, você vem aqui em construir em novo E olha o que que tem, gente É tipo... É coisa de jardim Olha que legal A gente pode virar um jardineiro e tudo mais E gente... Pietra Oi É tipo assim, né? Roubaram a minha gelatina Cadê? Tudo bom E eu gosto da gelatina Me dá a minha gelatina E enfim, gente Eu vou mostrar pra vocês agora A minha mini plantação, né gente? É claro que conforme o tempo Eu vou aumentar um pouco mais ela Mas olha aqui, gente Olha que bonitinha E gente... Olha que legal Eu ia pegar o carrinho Eu vou te levar, Pietra Eu vou te levar Vem aqui Que eu vou te levar Não, sai Eu ia te levar Não, não quero Mas enfim, gente Deixa eu mostrar pra vocês Como que funciona Tudo certinho, né? E bom, gente Você pode comprar as coisinhas E você pode tipo Fazer o que? Você pode vir aqui, gente Que eu construí o outro ladinho aqui Que você pode fazer o que? Você pode vir aqui em plant E você pode Pegar, por exemplo Essa planta aqui Se eu selecionar Eu vou regar ela, gente Olha que bonitinho Muito bonitinho, né gente? Ô, João Tu vai sujar tua calça de... De... De terra Aí, né? Tô de bom Aí, gente Eu sou o Pietra Eu quero o carro Eu quero... Ai, que susto Ô, Pietra Vem cá O quê? Eu pensei que isso aqui Era uma melancia É um cacto Mas, enfim, gente Depois que você planta ali, né? Você... Sai daqui, Marco Sai de cima da minha planta Você pode vir aqui Ai, ai, ai Eu gostei do cacto Ai, ai, ai E tu pode adicionar fertilizante É... Como que é? Gente, eu não sei Que é mesmo Você pode adicionar Fertilizante Enfim Esquece, gente Mas, enfim Você pode adicionar isso aqui Isso aqui Que é quatro books, gente Que é o primeiro Eu vou adicionar só pra vocês virem E olha, gente A plantinha já vai crescer Como tá de noite Não dá pra me estar tudo bom É, porque tem que ter sol, né? Ô, Piet O quê? Faz uma plantação de melancia Deu vontade de comer melancia? É Eu preciso... Ai, tô dando Eu preciso Aí, gente Vocês podem ver Que a plantinha já cresceu E vocês podem Vender ela E você ganha oito reais Dependendo da planta Você ganha mais dinheiro Por exemplo Aqui, ó Por exemplo O que que tá acontecendo? Ó, Marcos Fica parado, Marcos Será que tem como levar no... Aí? Engarar tudo O que que aconteceu, gente? Mas, enfim, gente Por exemplo, aqui Que essa planta aqui Que eu plantei Enfim É um cacto, né? Como vocês podem ver É um cacto Isso machuca, gente Olha, gente Isso machuca Vai Quero ver você encontrar Eu te desafio A encostar no cacto Ai, ai, ai Ai, ai Ai, me leva no hospital Tô morrendo Me leva no hospital Tô demais Mas, enfim, gente Como vocês podem ver Nunca encostem nos cactos Mas, enfim, gente Como vocês podem... Meu Deus do céu Eu vou pegar o carrinho Eu vou pegar o carrinho Vou pegar o carrinho Gente, como vocês podem ver Vocês podem usar o carrinho Olha que fofinho Pode ver Aqui, gente Ô, Marcos Marcos, cadê teu Marcos? Vem aqui, Marcos Gente, deixa eu mostrar A minha planta A minha planta Meu pau Meu Deus do céu Mas, enfim Aqui, como vocês podem ver Vem cá Como a planta é mais assim Que é um cacto, né Quando você vender ela Você ganha R$56 Essa aqui Você ganha R$98 Como vocês podem ver Que é um cacto maior Que você vai poder comprar Conforme os levels, né Por exemplo Você vem aqui Nessa peçoinha Aí tu vai em habilidades Aí você vai lá embaixo E vai aparecer em jardineiro Eu já sou level Level 2 em jardineiro Por isso que eu tenho que plantar Mais coisa, gente Pra poder subir de level E comprar mais plantas E ganhar mais dinheiro Entendeu, pessoal? Por exemplo Eu vou te lançar O que é isso, gente? Eu vi num esconderijo Gente, é um esconderijo Que vocês só vão saber no vídeo Vocês não podem falar, gente Senão eu vou parar de gravar, tá bom? Não pode falar o esconderijo Senão o pessoal vai saber Não vão, não Mas, enfim Eu e o João Eu e o João Como é que a gente é muito curioso, né A gente só foi lá ver Comecei a ficar curioso É que eu tinha mostrado Pro João o esconderijo Mas, enfim, gente Como vocês podem ver Aqui já tem um coisinha, né Gente, eu vou ligar aqui a luz E vou tentar fazer com que vocês Não vejam tanto a casa Enfim Vocês já viram a metade da casa Mas tudo é bom Como vocês podem ver aqui A gente já tem uma plantinha, né E aqui é a minha plantação Que eu vou dar uma iluminada nela Gente, eu vou comprar mais coisa pra ela, tá bom? Então vamos vir aqui em iluminação E, gente Eu aconselho vocês a comprarem A comprarem o quê? Eu aconselho vocês a comprarem essa luz E obrigado, João Que você me deu 60 reais, tá? Obrigado Mas, enfim Eu que dei 50 pra ele Ele foi lá E eu te dava 70 reais pra ele Ele já deve ter Tudo bom Mas, enfim, gente Eu vou dar uma iluminada aqui na minha casa É, porque tá muito escuro Na minha plantação, né Pra eu poder enxergar um pouquinho mais Porque assim não dá não Pera Aí, já dei uma bela de uma iluminada E, gente Dá pra fazer uma plantação Quando vocês forem em level 5 Vocês podem fazer o quê? Vocês podem fazer Uma plantação de melancia Isso mesmo, gente Vocês podem comprar melancia Olha aqui que legal E, mano, aqui, ó Aqui tá bloqueado Mas olha aqui, gente Dá pra fazer uma plantação de melancia Eu vou tentar Conseguir o level 5 Pra poder mostrar pra vocês Como que é mais ou menos, tá, gente? E olha isso aqui que bonitinho, né Olha que fofinho, gente Dá pra fazer tipo uma passagem Aqui na... Olha, boa ideia Eu vou fazer isso aqui Pera aí Pera aí Ó O meu... A minha plantação, gente Vai ser muito estilosa Vocês vão ver só Eu vou comer tudo Ó, gente O Marcos vai vir na minha plantação Só pra comer, né, Marcos? Eu vou comer tudo Fome agora Enfim, gente Vamos dar mais uma iluminada Aqui, né Na nossa plantação Porque eu já tava E meio que assim Igual peixe Igual peixe Enfim Porque eu já tava meio assim, né Eu já tava meio vendo aqui Quanto que funcionava os negócios Então Por isso que já tem bastante coisa, né, men? Na gente Mas Conforme o tempo Eu vou dar Eu vou dar uma aumentada Na minha plantação Tá que agora Eu só tenho 12 reais Porque eu paguei tudo em luz Parece o Marcos Que compra tudo em luz Né, João? Enfim Vamos vir por aqui Por aqui, gente Pra onde vocês estão indo? Enfim Ó Agora deu uma bela de uma iluminada, né? E olha aqui, gente Que legal Nossa Ele ficou muito bonito É Enfim Aqui eu coloquei Olha que gente Que eu coloquei Que estiloso Com coisinha pra entrada Não sei se é pra isso mesmo Que serve, mas Tudo bom Olha aí Para de apagar minhas luzes Nossa Para Eu quero mostrar pro pessoal Ah, tá aqui agora Tá de dia, né? Então, tipo assim Já dá pra apagar as luzes Pra não Pra Enfim Eu nem paguei as contas Da minha casa Então, tipo Não vai fazer muita diferença Mas, enfim Ó, gente Isso aqui é minha plantação, tá? Aqui eu vou plantar Mais alguma coisa E eu vou tentar Virar level 5 Pra poder Pra poder, tipo Ó Enfim Pra poder Mostrar pra vocês As coisas de melancia, né, gente? Só que agora Eu só tenho 12 reais Só dá pra comprar Só dá pra comprar Esse aqui, gente Vou Vou comprar aqui Peraí Então, ó Vou colocar aqui, gente Olha que bonitinho, né? Aí dá pra gente Plantar várias coisas, gente Aqui eu vou plantar Mais coisa Eu vou Pagar isso aqui, gente Porque dá pra vocês verem Que não abaixa o nosso dinheiro, né? Enfim Ó O João tá aqui Apareceu com um carrinho O que você vai fazer com esse carrinho aí, João? Ele vai Ele vai Plantar banana Ele vai plantar banana? Gente, eu tô com zero de reais Retira o que eu disse Retira o que eu disse Retira o que eu disse O quê? Eu falei que não Que não Gastava o dinheiro Quando a gente comprava A planta Agora eu tô com zero Nossa Enfim, gente Eu vou juntar mais dinheiro aqui E já volto com vocês Olha isso O seu carro O seu carro tá feliz Ele tá pulando de alegria Tudo bom Ô Marcos, abre as duas Ô Marcos, abre as duas Marcos, entre no carro Vai, moço Bora, Pietro Eu abri o teto Não, eu abri o teto A outra tá andando A outra Olha, gente Olha a descontrolada ali, ó Eu tô em câmera É de primeira pessoa O João é dirigindo aqui Eu tô em câmera de primeira pessoa Tchau Calma, bê Tá pra lá atrás Eu não sei se ela vai Eu não sei se ela vai Eu não sei se ela vai coçar, não Menina, tu quer Que isso? Eu passei todo mundo Eita, o João Vai começar Tá soidura dele É corrida É corrida É que chega o primeiro Cão O João O João tá lento O João tá lento O João tá lento O João, o João O João É você que ele até Esse super face Que você tá usando? Uhum As nossas burris Não acredito que ele entalou o meu carro Ah, João Não O Pietra grava isso Grava isso, o Pietra grava Ah, não Ah Ah, cara Eu não acredito que tu entalou o meu carro de novo Sai, para de rampar com o meu carro Vamos voltar pra gravação normal É ser engraçado É ser engraçado Ô, ô, o Pietra A gente faz o... O zeu de gravação Isso é muito engraçado O zeu de gravação Ah, cara Eu não acredito O que que tu fez com o meu carro? Ah, cara Desisto Não Desisto Desisto Grava isso Vou tirar o print disso Mas, pessoal Hoje foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Ativo Para vocês não perderem Nenhum vídeo E, bom, gente Não foi nesse vídeo Que a gente conseguiu O próprio level Pro level 5, né Mas, quem sabe No próximo vídeo Eu No tour pela minha casa Eu mostro Para vocês A plantação De Como que é? De melancia, né Mas Fui E Tchau, gente Tchau Tchau